O Shabat é de frio e chuva em Curitiba. Isso aumenta os méritos de todos aqueles que saem de casa para vir à sinagoga. Porque é uma decisão. Sair de casa com muitos outros compromissos, eles são adiados exatamente para... para um outro momento mais confortável. Então, sair com chuva e frio para ir à sinagoga aumenta os méritos. Ou seja, são testes naturais sobre o compromisso da alma. E por que não? Eu penso que às vezes existem decretos a serem mudados, seja positivos ou seja decretos bons e decretos ruins, eles são mudados mediante esforços como esse. Ele faz diferença. Esses esforços, eles mudam as coisas. Nós conversávamos esses dias sobre o falecimento de duas pessoas conhecidas e a forma como esse falecimento aconteceu foi considerada uma morte estúpida. porque uma pessoa saudável, um atleta, que está rigoroso com alimentação, com horário de dormir, e de repente essa pessoa deitou, deixou tudo programado para o dia seguinte, para seguir a sua rotina, o seu trabalho, informou as pessoas, estarei aí. E ela simplesmente não foi. Então quando foi meio-dia, alguém foi, todas as pessoas que esperavam por ele, foi constatar que ele deitou e não levantou. Aí alguém pergunta, poxa, mas, às vezes nós estamos acostumados, a estar conformado com certas fatalidades, de que você não possa escapar dela. Alguém que está enfrentando uma doença diagnosticada, que está com tratamento, alguém que passa por um acidente, algum tipo de violência. Então, a inconformidade, ela está nas mais diferentes maneiras de como esses decretos chegam. Então existem situações em que há um decreto ruim, há um decreto ruim, e isso pode ser mudado mediante uma atitude positiva que nós tomamos. Então veja só, Moxê Rabbeino, ele já nasce sob um decreto de morte. Moxê Rabbeino, ele nasce sob um decreto de morte. E o que salvou Moxê desse decreto de morte? Várias coisas. Mas nós atribuímos a Miriam, a jovem, que no ato da separação do guete, que o seu pai estava dando para a sua mãe, ela falou para o seu pai, você, meu pai, está sendo mais perverso que o faraó. O faraó determina a morte dos meninos. E você está fazendo com que eles nem nasçam. E de fato, com quatro meses, o menino teve que ser colocado num cesto e colocado nas águas para que fosse recolhido pela filha do próprio faraó. Então, pessoal, quando sabemos que há um decreto contra nós, nós fazemos as coisas positivas, e esse decreto é mudado. E às vezes tem pessoas que têm o decreto e às vezes a ausência de atos positivos, de atos meritórios, ele permite que o universo cumpra aquilo que já está decretado. Não há uma prorrogação. Por exemplo, a Mitzvah, que você honra o teu pai e tua mãe, ele dá uma prorrogação. E prolongareis os teus dias de vida. Só pelo fato de honrar o pai e a mãe, e muitos outros dos mandamentos positivos e proibitivos, eles também trazem recompensas que mudam os destinos que o universo determinou para você. Muitas coisas ruins, o universo determina sobre nós. E qual o poder que temos? de movimentar a ponto de mudar os decretos do universo que existam sobre nós? Exatamente fazendo movimentações positivas. Para a Shaimor, ela segue, depois de nós estudarmos Kedoshin. O que Kedoshin estava falando com qual público? Kedoshin ser de santos porque eu sou santo. Ele falava com qual público? Quem é que precisa ser santo? Algum grupo específico? Quando nós saímos do Egito e fomos colocados do outro lado do mar a salvos, Deus diz assim, Eu sou Deus dos teus pais, Abraão, Isaac e Jacob. E que com mão forte vos tirei da terra do Egito. Vós sereis para mim uma nação sacerdotal, um povo sagrado, dentre todos os outros. Quando Moshe Rabbeino foi dialogar com o faraó na sua corte, ele falou assim, Libere o meu primogênito para que ele vai e me ofereça um culto. Israel é meu primogênito. Libere ele. O faraó também era primogênito e o faraó sabia que ele era o primogênito ou se não a própria divindade quando ele diz assim, Quem é o teu Deus para que eu os libere? E por que ele não fale comigo? Por que que Deus ele se impõe nessa fala de Moshe sobre libera o meu primogênito para que ele vá e me ofereça um culto no deserto e volte? Quem é o primogênito? O faraó é o primogênito. O faraó é a divindade mista de um Deus vivo que está na terra. Aí há um outro primogênito que está pedindo para sair sob a autorização de um Deus desconhecido. Ele diz assim, Mas quem é o teu Deus para que os libere? Que ele venha e fale comigo. A última praga, o que foi a última praga das dez que Deus mandou sobre os egípcios? Qual foi a última praga? A morte dos primogênitos era a forma como o faraó precisava ser convencido de que o Deus dos hebreus também tinha poder sobre as divindades de que eram considerados os primogênitos dos egípcios. Não só dos animais como também dos homens e das mulheres. O faraó entendeu. Reze, ele diz para Moshe, reze para que Deus me perdoe do meu pecado. E aí acontece a saída dos hebreus naquele mesmo dia. Quando o faraó viu que foram subjugados os primogênitos, então então Deus então o faraó entendeu que a força do Deus dos hebreus ele luta pelos seus pelo seu primogênito que é Israel. E a partir do momento em que o Israel ele é colocado do outro lado da margem do mar ele diz assim eu sou o Deus dos teus pais Abraão, Isaac e Jacob eu sou o teu Deus e vocês são o meu povo e vocês me serão uma nação sacerdotal um reino sacerdotal porque essa é a proposta de Deus na criação de trazer santidade ao mundo quando isso se perdeu é recuperado através dos descendentes dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacob e essa semente que ele resgata do Egito como seu primogênito eles tem a missão de serem sacerdote ou serem sacerdotes e se isso não fosse pouco vocês me serão reino de sacerdote porque é a partir de Israel que a santidade divina e da própria Torá ela é erradicada para todos os outros povos esse é o propósito de que Israel levasse santidade para todos os outros lugares agora dentre as tribos de Jacob que Israel convida para ser sacerdote Achemos separa os levitas no lugar dos primogênitos os primogênitos são substituídos exatamente pelo zelo e pelo cuidado que manifestou os levitas no momento de confusão social dos hebreus que fez com que um culto estranho fosse ofertado no deserto depois da revelação divina se fosse antes seria menos grave mas depois que o próprio Deus se revelou para cada um dos hebreus que estavam aos pés do monte Sinai eles ofereceram um culto estranho e aí Moshe polarizou colocando para dois lados aqueles que estavam ao lado de Deus e os que estavam do lado do outro lado no mundo sempre há só dois lados na política nós estamos sendo acostumados de que há um centro centro-esquerda centro-direita e depois os dois extremos direita e esquerda mas há dois lados então Moshe diz assim os que estão do lado de Hashem passem para cá e se separou dois grupos e todos eles eram o que? todos eles eram as testemunhas da presença divina todos eles conheciam Deus pessoalmente e qual a ordem que Hashem deu? qual a ordem que Moshe deu aos que estavam do seu lado? Xerritá do outro lado Moshe ordena assim matem os que estão do outro lado e quem é que estava do outro lado? tinha mais pessoas quem mais estava do outro lado? estava a tua mãe estava o teu pai estava o teu filho estava a tua mãe estava os seus antiqueridos não é assim que o pessoal fala? a polarização separou as famílias as famílias estão separadas agora os encontros familiares há uma polarização e essa polarização também aconteceu ali e aí muitos muitos dos que estavam do lado de Moshe hesitaram em cumprir a ordem de execução de Xerritá o meu filho é meu pai é minha mãe é ele que está do outro lado e quem fez isso com muita dor mas não hesitou foi quem? Levin os Levin também tinha do outro lado pai mãe irmão amigo avô e eles executaram com a mesmo ressentimento que estavam mas não hesitaram entraram lá e cumpriram com a tarefa tendo zelo por Deus o Deus que eles ouviram e falaram aos pés do Sinai e aí nós vamos lá em Devarim 33 na Parachá Vezot Raberahá quando Moshe ele vai abençoar todas as tribos dizendo Yalevi esse tem o direito de usar o meu urinho e tumim de oferecer holocausto sobre o meu altar porque são fiéis são confiáveis se nós tivéssemos os levitas no Congresso Nacional no Senado e na Suprema Corte os Estados Unidos seriam um país de terceiro mundo perto do Brasil entende ou não a competência a honestidade e a inspiração porque os levitas eles inspiravam a confiança da população quando você tem um povo que confia na diretriz do seu país ele vai pra frente então você imagine a proposta que Deus tinha sobre um reino de sacerdotes sobre um reino sacerdotal para que todas as outras nações aprendessem sobre a justiça divina então quando nós falamos de Kedoshin nós estamos falando num contexto geral para todas as doze tribos para todos os israelitas para todos os hebreus para todos os judeus mas quando nós falamos de amor nós estamos falando agora para um grupo específico dentro das doze tribos nós estamos falando para os leviim e para os koanim que exercem o serviço de pedagogia que exercem o serviço de professores em Israel e aí todo o centro da vida judaica ele está definido de um reino de um reino sacerdotal nós não sempre falamos aqui de forma até repetida a divisão da história judaica sobre o judaísmo patriarcal o judaísmo sacerdotal e o judaísmo rabínico o judaísmo rabínico nada mais é do que a forma de adaptação da vida judaica sem perder as suas tradições fora do seu centro fora do seu contexto de vida fora da sua terra sagrada e no meio muito adverso isso é judaísmo rabínico porque o judaísmo sacerdotal é a proposta de reunir todos os hebreus no mesmo espaço para que dali as diretrizes saiam para todos os outros povos para que todos aprendam sobre Deus para que todos aprendam sobre justiça para que todos assumam a personalidade divina e aí esse reino de sacerdotes ele é organizado a partir daqui o Beita Mikdash por exemplo a Raftara a Raftara ela fala de uma casta dentre os levitas que é da família de Tzadok Tzadok foi o Coen Gadol que esteve na liderança do reino das doze tribos no reino de Davi e de Shilomo foi o Coen Gadol titular que assumiu como Avidim das doze tribos durante a construção do que foi o primeiro templo que Shilomo dedicou o primeiro templo de que forma quando os teus filhos forem à guerra e estiverem longe desse lugar e de lá eles se voltarem e rezarem a ti voltado para esta casa ouça suas orações ele diz quando os teus filhos forem levados para lugares remotos forem sequestrados forem dispersados mas de lá eles se voltarem a esta casa e orarem de lá escute suas orações ele diz e todos os povos que passarem por esse lugar todos os povos e rezarem e orarem nessa casa escute suas orações mesmo os não judeus então ele diz assim porque esta casa ela será chamada casa de oração para todos os povos então de sadoc ele é o exemplo de coen que vai determinar exatamente toda essa educação essa educação então quem que educa as doze tribos quem que são os educadores das doze tribos os levitas os levitas anti-censurado por Iacov os levitas anti-censurados por Iacov que diz assim e a Shimon e a Levi que não se assentem no meu conselho porque são sanguinários e serão separados e espalhados entre as tribos então Levi ele foi espalhado e eles ocupavam as cidades refúgios exatamente de pontos estratégicos de onde os levitas pudessem ensinar as suas dimensões geográficas por onde se instalariam as tribos de Israel imagine os espaços e os lugares aonde estavam as tribos como que manter como que manter a tradição como que manter os ensinamentos sem sem Google Meet sem televisão é que tudo isso é muito recente em 2004 eu tinha uma internet discada em 2004 faz muito tempo? em 2004 nós tínhamos uma internet discada você tinha que escolher o melhor momento do dia e fazer as navegações dali em 2004 os levitas eles foram pensados de forma estratégica geográfica para que eles estivessem nos lugares certos para ensinar as tribos eles foram distribuídos numa logística definida pelo próprio Jacob uma rede educacional as escolas que foram espalhadas por entre as tribos se você imagina o mapa de Israel naquele tempo você consegue entender a precisão que teve Jacob ao fazer essa distinção de que depois eles serão consagrados por ninguém mais ninguém menos e que Moshe era bem ele diz assim Alevi são dignos de usarem urinho tumim porque são servidores de confiança eles não são parciais eles são imparciais essa semana um juiz da Suprema Corte brasileira foi nomeado para liderar e presidir o TSE aí eu vi as as os veículos de comunicação dizendo e o juiz declara que ele será imparcial não é uma redundância não é uma redundância um juiz que tem voto juramento para julgar de forma imparcial ele precisa declarar ao assumir uma pasta de que ele vai ser imparcial não é o cúmulo mas é isso porque as pessoas não têm confiança dessas instituições não há uma confiança plena porque é a parcialidade as pessoas favorecem seus interesses a partir dos lugares que elas têm juramento de serem imparciais elas tornam aquilo ali um balcão de negócios um balcão que atende seus interesses dali saem as escolas e advocacias saem as escolas de direito saem os grandes escritórios que cuidam dos interesses nacionais e internacionais para fatiar a sorte dos brasileiros entenderam? mas os levitas não os levitas eram as pessoas de quem toda a nação tinha confiança e a confiança de recursos a confiança de análise a confiança de ensino a confiança dos seus bens a confiança das conferências a confiança de juiz e a confiança daquele que passava a revista das tropas era o levita que decidia se o país poderia sair para uma guerra de ocupação ou não a decisão tinha que vir desta casa sobre uma guerra de defesa não mas sobre uma guerra de expansão o Coen Gadol ele tinha que autorizar o Aaron Hakodes era colocado diante da tropa e lá antes de tocar o Shofar o Coen falava aquele que não inaugurou tua casa tão dispensado aquele que aquele que se casou ou aquele que prometeu uma noiva está dispensado aquele que plantou uma vinha e não a inaugurou está dispensado para depois ele falar aquele que tem medo que é covarde está dispensado então ele fazia as devidas dispensas para depois ele dar as instruções para os que poderiam fazer as lutas então de Sadoc ele se torna referência para que momento do nosso período pessoal de Sadoc ele é pensado na Raftará do profeta Ezequiel do judaísmo pós-rabínico não é? nós não estamos no judaísmo rabínico falando de um ideal de sacerdócio nós não estamos na Abidá que é a profecia da tradição oral dizendo restitua os nossos juízes como outrora e os nossos conselheiros como nos primeiros tempos não é isso que nós estamos rezando? essa oração e expressão das nossas rezas é a indicação de que Ezequiel está apontando apontando para onde ele está apontando para o futuro aceite diz a nossa Amidá que os que os sacrifícios de Judá e Israel sejam aceitáveis perante ti para qual momento? na Geolá entendeu? então os sacerdotes de Sadoc se tornaram uma casta por quê? porque a última lembrança que se tem sobre o período do segundo templo antes dos romanos a destruí-las as ocupações do Coen Gadol dos Coenim dos Levitas eles eram loteados pelo Império Romano então você fazia aquisição ah eu quero ser o Coen Gadol você comprava essa posição do Império Romano e você se tornava Coen Gadol eu quero ser um Coen a pessoa comprava aquela posição e se tornava um Coen por quê? muito embora os Levitas eles são colocados junto com a base da sociedade qual que é a base da sociedade? a base que precisa ser assistida quem que está aqui embaixo? o pobre o órfão a viúva o peregrino o estrangeiro os Levitas estão aqui embaixo por quê? porque os Levitas eles não tinham propriedades não tinham lojinha não tinha terra não criava gado não criava carneiro não plantava soja não plantava trigo eles não podiam comercializar porque eles recebiam o que? as retribuições de tudo que produziam as doze tribos que eram os macerotes quantos macerotes tem na Torá? quantos? macerani macerixeni macerixom dízimo do pobre dízimo das festas e dízimo dos Levitas esses são os macerotes de que todas as onze tribos tinham que produzir e separar o macerixeni era o dízimo das festas que está nessa porção aqui os sábados as luas novas Pessa Chivilo de Pessa Shavuot Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot e Shemini Yatsarit que é sim a Torá também essas festas são os comparecimentos e muito embora eles tinham determinação dentro do calendário por exemplo que dia que é Yom Kippur do mês décimo dia do sétimo mês dia dez de Tishri é em Yom Kippur mas quem que determinava a chegada do mês de Tishri? o Sangredrim o Sangredrim determinava começou o mês então todas as tribos aguardavam a determinação do tribunal sobre a entrada de um novo mês era como era como tinha que confiar todas as todas as 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 tribos sobre a informação e a precisão do tribunal sobre a determinação de um novo mês através da observação da lua nova através de um julgamento e da presença das testemunhas que avisavam então era declarada a chegada do novo mês ah chegou o mês o sétimo mês então no dia dez de Tishri nós teremos Yom Kippur a única festa desse calendário que cai no início do mês é exatamente o Rosh Hashanah no dia primeiro de Tishri porque todas as outras elas estão elas estão para depois por exemplo Pessa ela está na ela está no início da segunda quinzena do mês quinze né 14 e 15 qual a outra nós temos agora Shavuot está no início do mês Yom Kippur por exemplo o Rosh Hodesh de Yom Kippur ele só pode ser feito no dia que acaba o Yom Kippur porque há um espaço de sete a quatorze dias para que você possa fazer o Kiddush Levaná você não faz no primeiro dia do mês respeitando a variação então você vai fazer o Kiddush Levaná do sétimo ou até o dia quinze do mês você tem para fazer a santificação através do Kiddush Levaná então os Kuanim eles determinavam toda a vida judaica ela era ordenada cuidada nas mãos de quem você pensou esse tipo de controle social ele teria que estar na mão de quem suas economias os julgamentos dos seus empréstimos das suas negociações a devolução das primícias a devolução das a devolução do meio-xêquer da Terumar dos macerotes tudo isso é ele girava a economia e era determinado pelos levitas então os levitas que estavam na base social estava junto com o pobre com o órfão com a viúva de quem as tribos tinham que lembrar as tribos tinham que lembrar de que os levitas dependiam nós temos uma mitzvah dos nossos sábios que diz que quando nós almoçamos ou fazemos qualquer refeição antes nós temos que fazer o que? tem um cachorrinho tem um gato em casa tem um animal de estimação antes das nossas refeições o que nós temos que fazer? nós temos que dar alimento para os animais antes de nós mesmos nos alimentarmos então quando nós nos alimentamos nós temos que lembrar das pessoas que não tem do que comer ou que ele não tem lojinha ele não tem o mesmo negócio ele não tem a mesma autorização que eu tenho sobre o meu faturamento mensal então os levitas eles tinham que ser eles tinham que estar na lembrança contínua das tribos que tinham que lembrar das suas obrigações quando nós lemos lá Malaquias o Malaquias ele está vivendo exatamente no momento em que ele está indicando exatamente o momento em que as tribos já não cumpriam mais os macerotes e os levitas eles estavam começando a se ocupar com atividades comerciais porque eles não recebiam mais os seus sustentos os levitas eles estavam abandonando o serviço do templo porque não havia mais os macerotes não era mais arrecadado então aquela torre que recebemos do profeta Malaquias é porque já havia um desequilíbrio econômico entendeu já havia um desequilíbrio econômico então você vê que nós sempre lemos nos dias especiais que nem no dia nas semanas de Purim nós lemos algumas porções especiais que fala sobre a reforma do a reforma do Beita Mikdash então essas reformas depois ela foi por último canalizada com o meio shekel ele foi usado também para reforma porque o meio shekel ele era para os sacrifícios públicos então a soma do que todas as tribos vamos falar o Brasil tem 200 milhões de brasileiros se nós arrecadássemos 50 centavos de cada um dos brasileiros qual que era a soma os economistas se fosse um real era quanto 200 milhões certo então metade disso 100 milhões está fácil é isso mesmo 100 milhões para os sacrifícios públicos do templo um exemplo só foi um cálculo assim por cima daria para todos os dias ter um sacrifício né e sobrava então o meio shekel ele era a forma como os serviços públicos servia para expiação dos pecados coletivos que era ministrado pelos levitas então toda essa ordenação todos esses recursos eles eles passaram a eles passaram a 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 de todos os os levitas durante todo o período da existência do mexican do primeiro e do segundo tempo agora essa confiança só é minada a partir do momento em que os romanos e também os gregos as crises que nós tivemos nesses períodos da influência dominante da cultura imposta pelos gregos e depois no momento em que os romanos eles lotearam todos esses recursos e aí surgem os essênios os essênios eram os acusadores sobre a corrupção do templo mas do período quando você vai comprar um cargo de coingadola já é o que isso aí quem comprou a posição de coingadola já é um corrupto ele já é um corrupto então ele levantou um grande cisma do período que o Gershon na última semana ele retratou um período nesse momento em que o ódio e a desconfiança social havia tomado a população judaica com o domínio romano então a desconfiança desses servidores públicos foi a interferência que os romanos teve sobre essas posições então a crise econômica a crise social o caos ele tomou conta então uma alta destruição a guerra civil o ódio gratuito então tudo isso os romanos chegaram a ficar parece que em torno de cinco anos mantendo o cerco enquanto havia uma guerra civil entre os nossos irmãos entenderam ou não sabe que é você ter o inimigo pro lado de fora esperando deixe eles acabarem a briga e nós tratamos com os que sobreviverem da briga deles então quando houve essa interferência que tiraram o serviço então os essênios que se não existem mais que são a tradição rabínica considera como os que faziam laxão hará do próprio povo mas ao mesmo tempo ele serve de indicativa do que eles implantaram como uma uma dissidência de que eles tiveram que assumir as posições a cachurute as verificações os ensinos dentro de um próprio reduto e eles se isolaram de tal forma para blindar para blindar tanto que por exemplo hoje a igreja a igreja católica tem as como chamamos os mosteiros não é o papa da igreja o papa dos cristãos hoje ele é um é um devoto ele é um devoto de alguém que observou os essênios então esses mosteiros que a igreja usa desses isolamentos desses votos de isolamentos que a igreja mantém é uma observação histórica que eles têm sobre os essênios de renunciar aos prazeres do mundo e se isolarem em redutos em que eles têm votos de mais votos do que os demais cristãos em São João do Mereti em Minas foi foi encontrado dois mosteiros de cristãos novos esses mosteiros eles eles eram de judeus cristãos novos São João do Mereti Rio de Janeiro em Minas esses mosteiros adotavam as suas divindades cristãs dentro dos dentro do Taná então São Moisés São Jonas São Isaías eles adotaram esses profetas do Taná como as suas divindades eles não têm nenhuma divindade da divisão cristã do Novo Testamento para frente ou seja eles assumiram uma forma de isolamento e o cripto judaísmo ali é escancarado entendeu o cripto judaísmo ali no período em que ser judeu era um risco de vida eles criaram esses mosteiros e conseguiam isolar esse esse convívio e o cripto judaísmo e o judaísmo que eles viviam às escondidas ele era escancarado dentro desses períodos então são retratos que nós temos da análise da Parachá que ele fala sobre ele vai a proposta dessa Parachá é nós nos enxergarmos hoje dentro do judaísmo rabínico depois de estudar Kedoshim de saber todas as nossas obrigações que nos tornam parecidos com Deus que é também o de entender sobre as proibições de que concerne somente ao sacerdote somente aos levitas de que tem a ocupação de ensinar quem que está na posição de um levita hoje quem pode ocupar por exemplo na sinagoga que tem um coen ele tem a preeminência da leitura da primeira leitura da Torá ele da Bricate e Coanim é ele que pode fazer entre outras coisas só ele pode fazer você sabe quantos Leviim e Coanim estão entre os meninos sim é interessante que no norte em Belém no Pará e também no Amazonas nós temos muitos muitos brasileiros com os nomes são os nomes civis deles são os nomes sociais e religiosos são os nomes civis de Ben-Arosh de Ben-Zekri e tem um desses nomes que é tem um desses nomes que é direcionado dos Leviim e dos Coanim o Gershon é o nosso o Gershon já é o nosso o nosso é judeu certificado ou seja certificado pela pela SIL a SIL é a instituição de confiança tá porque duas tinham a responsabilidade em Portugal a do Porto a do Porto e a de Lisboa eu acho que o que aconteceu no Porto foi o motivo de Portugal ter que cancelar isso aí entendeu a do Porto não vou falar que vai ser uma difamação mas a de Lisboa que é de confiança ela é honesta ela é que debruça sobre os documentos de genealogia que são mandados pra lá então esses documentos são analisados pelo mapeamento e banco de dados que eles já têm as ferramentas que eles têm então eles traçam pra falar se é ou não é quando falta documentos eles pedem mais coisa não é isso Gershon eles pedem mais documentos mais evidências há um critério rígido sobre análise e análise sai com confiança a outra você tinha que mandar isso e talvez um pouquinho mais de recurso que o negócio desembaraçava na observação que o Gershon faz nós temos um texto que eu até citei no início do nosso comentário que é o que está em Devarim 3310 que diz são merecedores os levitas de ensinar os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel vocês acham que há uma redundância nessa frase? ensinar os teus juízos a Jacó e as tuas leis a Israel porque quem é Jacó? ou quem é Israel? são as mesmas pessoas né? e por que que Deus trata assim? em vários momentos e são merecedores os levitas de ensinar os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel fora de Israel é Benê e Jacó Benê e Jacó os dois níveis espirituais os dois níveis espirituais por que que Israel teve relutância de descer ao Egito? ele estava errado? porque Jacó ele viveu um paradigma de que ele era e não era com o empurrãozinho de Rívica ele foi não é isso? ele foi Israel a mãe falou vá coloca o pelo eu vou fazer o guisado não mas vai dar errado vá não mas eu vou ser amaldiçoado ao invés de ser abençoado e que recaia sobre mim a maldição você vai e faça o que eu estou te mandando ele fez esse era Jacó Jacó vai para Alavan e fica 21 anos ele precisa reunir os méritos que fazia parte dos atributos de Exav ele precisou ele precisou ser um Meller além do Coen que ele já era reuniu as duas especialidades e foi sofreu foi enganado e teve que fazer as suas manobras todas as suas manobras na presença de Alavan para voltar por cima para voltar por cima pessoal para voltar por cima ele luta com o anjo de Exav e aquilo que era dele ele falou assim não posso mais viver essa divisão você não vai ser liberado até que você me dê a benção e o anjo que precisava sair disse qual é o teu nome meu nome é Jacó não te chamarás mais Jacó te chamarás Israel Israel era o nome que era para ser de Exav de quem as expectativas de Isaac era de que ele fosse o Meller junto com teu irmão Jacó mas então Exav ele abre mão disso porque ele viu os méritos que Jacó alcançou para ser Israel e quando ele atravessa lá o lado encontra com seu irmão e ele se estabelece nas terras da peregrinação de seus pais ele diz assim o Alam Rabah a construção do Beit Amikdash vai ser agora parece que Yosef estava todo o tempo querendo estragar as expectativas de Israel Israel no seu próprio lugar Israel na sua própria terra Israel com todos os seus filhos então a resistência de Israel em descer ao Egito foi com todo aquele custo que nós conhecemos sobre a venda do seu filho o luto contínuo do seu pai e precisou de Deus falar Jacó desça desça porque eu farei de você uma grande nação então Jacó ele sabia que agora sim ele teria as condições de cumprir no lugar certo as coisas certas e ele teve que ser Jacó no Egito de novo para que Moshe Rabbeinu novamente introduzisse os filhos de Israel na terra de Israel então na terra de Israel é o lugar que nós temos que cumprir os propósitos os objetivos de forma reta mas fora de Israel nós cumprimos isso de forma indireta com limitações com dificuldades que é o que o Gershon descreveu para quem está retornando pessoal para quem está retornando só há uma maneira de se tornar ortodoxo só uma de se tornar um ortodoxo não de se chamar ortodoxo que é de você ter todas as condições necessárias para viver em dois redutos da ortodoxia que existe no Brasil ali sim é possível mas mesmo com tanto dinheiro você ainda precisa entender que a ortodoxia é uma coisa humana a ortodoxia é uma coisa humana a ortodoxia é uma generosidade com os outros e uma severidade consigo mesmo de quem que eu tenho que comprar cobrar sobre os erros sobre as falhas de mim mesmo e com os outros complacência isso que é a ortodoxia então são dois elementos ter todas as condições para viver num reduto e ter a maturidade ter a maturidade de onde aplicar a rigidez necessária a rigidez necessária para ser zeloso para ser um peruxim o peruxim foi o que os essênios tentaram ser no próprio lugar então eles blindaram eles blindaram uma vida ultra ortodoxa de que a corrupção não chegasse perto então eles renunciaram tudo eles renunciaram tudo para que a pessoa que conseguisse ser recebida dentro daquele reduto ela já tinha que ter renunciado à vida que inclusive o celibato era um dos critérios de exigência para entrar ou seja todos os possíveis prazeres a produção do próprio alimento era deles não tinha o coengadol se desse um alimento pra eles eles falavam que podia não ser cachê naquele período na terra de Israel entendeu então são esses retratos e aí pessoal as facetas que o Gershon mostrou nós estamos retornando nós somos o que filhos de quem somos filhos de Acó aqui nós temos que brigar nós temos que enrolar alguma coisa pra conseguirmos fazer o que tem que ser feito essa semana eu fui cuidar de um interesse da comunidade mas eu não podia revelar que era da sinagoga que não era judeu aí ontem ainda me peguei tratando disso e a pessoa falou assim então vocês são da sinagoga no Simbrasil falei não teve jeito de esconder não teve jeito de esconder as associações que as pessoas fazem e as ferramentas que se tem hoje é difícil esconder completamente as faces no momento que você precisa mas aí Ben e Israel os levitas estão aonde pessoal na diáspora os levitas foram pra onde na inquisição os levitas foram pra onde onde vocês acham que foram os levitas eles foram pro céu na hora da diáspora você acha que porque no decreto de que aquela geração morreria no deserto pelo laxão rará dos espias os levitas foram poupados porque os levitas foram contados a parte de Israel eles não foram contados juntos os mais de 600 mil do primeiro censo feito dos que saíram do Egito os levitas não estavam nessa conta por isso os levitas eles foram separados daquele decreto nem foram escravos no Egito interessante pessoal sabe por que quem é que era usado quem é que os por exemplo quem é que eram os guardas que controlavam os judeus nos guetos quem era seria curiosidade se eu falasse para você que eram levitas o Gershon apontou uma coisa interessante não o próprio judeus é o todo não isso nós sabemos mas eu quero distinguir porque agora a emor ele está separando os levitas do todo do todo eu digo das 12 tribos não é isso emor ele está dando os mandamentos específicos do levita então lá no Egito quem cuidava quem eram os carrascos que cuidavam dos escravos era a família de Levi a família de Levi a tribo de Levi eram os judeus eram os os levitas eram os guardas ou os carrascos no bom sentido que controlavam as demais tribos como escravos quem eram os guardas que cuidavam dos judeus nos guetos os levitas os levitas agora eu pergunto para vocês aonde estavam os levitas na península ibérica do decreto da expulsão judaica para onde foram esses levitas para onde foram os levitas que estavam em Portugal quando da obrigação de se converterem de se converterem ao ao a outra religião onde eles estavam então pessoal essas famílias também passaram quem é que fazia as mesas quem é que cuidava da religiosidade dos cristãos novos para eles criptarem o judaísmo quem é que cuidava quem que dos cristãos novos se tornavam os sacerdotes e os padres quem quem que vocês acham como pode como pode esse negócio perseguir a determinação que Jacó deu lá atrás quem que cuidava da alimentação dos oratórios que ia ter uma imagem de idolatria mas seria anulado pelo chin escondido em algum compartimento do oratório quem que cuidava nessas famílias quem é que se tornavam os padres os monges os bispos desses cristãos novos entenderam então tudo isso a preservação que a natureza impõe porque as terras de Israel elas foram separadas pelas aptidões pela missão pela personalidade pela capacidade de cada um dos filhos de Jacó as heranças foram divididas geograficamente da forma como cada um poderia cumprir a sua missão e o seu papel e enriquecer o estado o que ia mexer com areia o que ia mexer com a extração do minério Reuven ficou daquém do Jordão para lidar com o que? com a pecuária não foi? com o gado com o leite com a carne com a lã com o couro estava ali e os levitas os levitas foram acompanhando durante toda essa trajetória desde o judaísmo sacerdotal até o momento que nós estamos e para onde que o profeta Ezequiel está apontando? para a família de Tzadok para um perfil de caráter e personalidade que ele vai se adaptando às circunstâncias como o Gershon está falando aqui ele vai se adaptando às circunstâncias somos livres? então eu sou o coen sou o professor eu sou o que faça verificação é cachê não é cachê eles ensinarão os teus juízos né então todo o ensinamento do que é do que é puro do impuro do que é justo do injusto era a decisão final dessa dessa clã e sobre os dias sagrados pessoal que nós temos aqui nesta porção é interessante que está atrelado ao ao Shavuot né Shavuot é a festa da seiva de passar a seiva de colher os grãos o trigo e os demais grãos é a festa do pão nós passamos nós terminamos uma festa em que nós terminamos uma festa em que estava proibido o ramitz a levedação da massa estamos entrando para a festa em que é necessário ter o ramitz né a festa de Shavuot é a festa que tem que ter o ramitz tem os pães os pães da movimentação o homer da contagem e ali eu me lembro de uma coisa lá em Ponta Grossa tem um judeu dos nossos que às vezes sabe quando cai os gergelim das halotes que eles se espalham pela mesa ele ficava muito preocupado incomodado porque tinha um um judeu que no dia seguinte ele ficava colocando grudando aquele gergelim na mão e comendo ele ficava comendo aquele gergelim no dia seguinte aí o outro judeu se incomodava ele falou pô isso aí não é pra você comer mas por que não? porque isso é o que caiu e o que caiu não é pro judeu então quando o alimento cai quando o alimento cai ali está fritando pastéis caiu um pastel no chão é sobrou ali da mesa coisas e farelos que caiu no chão aquilo ali aquilo ali é a parte que nós não podemos comer aqui diz assim sobre os cantos das vossas colheitas não é isso? e quando cortardes a seiva da vossa terra não acabareis de cegar o canto do vosso campo nem colhereis as espigas da vossa seiva porque que era proibido o lavrador colher os cantos que demarcava suas cercas quem mais? e a rebusca eu fui numa fazenda de um judeu lá em Cascavel e lá ele plantou o milho aí a colheitadora saiu passou e fica a colheitadeira ela larga muito as espigas para trás e aí ele libera as pessoas ele liberava as pessoas para ir lá e fazer a rebusca então apareciam as pessoas com sacos e ela ia rebuscando aquilo ali e colocando dentro das sacas porque ele cumpria essa mitzvah da rebusca agora nós iremos ler a migladirruti nos dias da contagem do homer da Shavot em que Ruth ela volta de Moab com a sua sogra Naomi e ela volta em que lugar da sociedade ela volta entre os pobres de que Boaz ele vai determinar os seus funcionários dizendo derrame mais algumas espigas aqui para que eles vão embora mais cedo então não era só a falha da colheita mas ele ia determinando pega alguns feixes e vai deixando para trás e aí Naomi falou por que você chegou mais cedo hoje ela falou porque estão sendo generosos conosco entenderam pessoal quando Naomi acompanhou seu marido para saírem de Judá é porque a Judéia estava numa crise econômica e aquela família era a mais rica da Judéia da família real dos descendentes e eles pensaram se nós ficarmos aqui nós iremos empobrecer porque nós teremos que fazer empréstimos e de sedacá para toda a comunidade e nós iremos empobrecer então eles pegaram sua fortuna e foram para as campinas de Moab e nas campinas de Moab o que vai acontecer com a fortuna da família a fortuna da família vai ser diluída e Naomi ela volta como pobre da mulher mais rica da Judéia ela volta como aquele que está dos que pegam as que pegam os que ficaram para trás então o lavrador ele tinha a proibição de voltar rebuscando a sua colheita porque aquilo ali estava destinado para o órfão para o pobre para a viúva para o estrangeiro para o peregrino eles tinham que vir com a sacola e coletar ali eles tinham permissão de entrar na propriedade e coletar e os que ficavam nos cantos da cerca era para eles não entrar na propriedade eles colhiam dali e levavam para o seu uso então a proibição de rebuscar ou de coletar as que ficam nas margens da cerca era uma demanda social da produção que você precisa deixar para quem é pobre então quando sobra as ralotes o que as mulheres costumam fazer das ralotes que sobram para quem que vocês jogam não pode dar para o cachorro não é isso foi recitado uma brahá então as ralotes as mulheres costumam jogar no telhado para quem para as aves para as aves comerem então a shemitah era o período em que a produção ela tinha que ficar toda no campo e tinha poderia comer todos inclusive os animais do campo então quando ele se incomodava com aquele que comia o gigilinho da mesa ele estava falando assim você está escolhendo a parte que Deus destinou aos pobres que é a rebusca o que cai dessa parte nós não poderíamos retomar porque é como se Deus estivesse separando aquilo para as demandas sociais entendeu então da produção que fica nas margens da cerca ou da que as colheitadeiras não puxou são as partes que nós não podemos mexer que ela tem que ficar à disposição das pessoas que também tem decretos positivos não tem muitas pessoas que hoje estão na base da sociedade que elas estarão aonde no próximo Rosh Hashanah então quando há uma crise nacional pessoal há uma crise econômica nacional ou até na comunidade que a Xê não permita isso são decretos ou pode ser testes que nós estamos passando quem que está sendo testado numa crise quem tem recurso quem tem um recurso e pode fazer diferença ele está sendo testado sobre o que fazer daquilo agora e aí vem o medo se eu fizer o que eu tenho que fazer eu vou ficar pobre se eu tiver que emprestar para o João eu vou ficar pobre se eu tiver que fazer de sedacar para quem está precisando eu vou ficar pobre vou desafortunar então são testes e ao mesmo tempo é uma informação de que o dinheiro está mudando de mão o dinheiro está mudando de mão quando há uma crise num país uma crise na cidade uma crise na empresa uma crise nos negócios uma crise na comunidade que a Xê não permita é que o recurso está saindo de uma mão e indo para outra mão Rio Grande do Sul não está com crise Rio Grande do Sul está com foi um desastre e aí que as crises revelam eu acho que o Rio Grande do Sul ele vai voltar mais forte do que ele foi antes desse desastre natural ele vai se refazer muito mais rápido eu vi alguém publicando eu acho que eu vi alguém publicando que se fosse outro estado se fosse em outro estado olha para olha para as dimensões do país e para a realidade e calcula se fosse em São Paulo se fosse nas regiões do Sul Sudeste Nordeste Norte entendeu então nós veremos pelo que eu estou vendo o Rio Grande do Sul ele vai voltar muito mais forte do que ele está saindo nisso e o país pessoal o Brasil vai ser uma potência porque os brasileiros tem generosidade de Torá no coração são essas respostas que Boaz tinha Boaz pegou das suas quantidades e falou derruba para trás para os que vêm coletando quero que eles cheguem mais cedo hoje porque é preparativo de Shabat ele mandava os funcionários derramar os feixos para trás e quem estava colhendo e precisava ele pegava aquilo ali quando era 11 horas da manhã ele já estava em casa e Naomi falou por que você chegou mais cedo então o que que Naomi encontrou na volta de quando saíram da Judéia ela voltou e encontrou uma Judéia mais forte de pessoas generosas ela encontrou o seu parente Boaz fazendo aquilo que eles se recusaram a fazer quando decidiram sair no momento da crise então o momento da crise pessoal o momento da crise pode ser uma oportunidade ou de você falir ou de você ficar mais rico entendeu porque é o que ele e Meller tinham que decidir se eu ficar eu vou ter que fazer empréstimos eu vou ter que fazer ajuda eu vou ter que ajudar muito dos meus irmãos então o que que ele decidiu não é fácil estar no lugar dele o fácil é eu falar daqui mas eu estar no lugar dele com o dinheiro que ele tinha na conta não é fácil a gente decidir entendeu ele podia estar certo ele poderia quebrar e o seu filho ser a pessoa que dobrasse de tamanho a propriedade que ele tinha antes de se empobrecer ou ele poderia fazer tudo aquilo sem ser afetado sua fortuna ele poderia fazer tudo que tinha que fazer e de fato falir mas ele teve que escolher mas aí a sua escolha foi a melhor ele conseguiu salvar sua fortuna da crise na judéia não ele faliu mesmo a ponto de morrer antes do tempo e também os seus filhos para que a descendência de Davi viessem da mistura sobre o que é ser generoso naqueles que estão na casa do pão pessoal a casa do pão é da onde a família real traz pessoas sobre o lugar das espigas o lugar da colheita quem está no lugar da casa do pão você fala eu sou judeu você é judeu você está falando que você é da onde da casa do pão e quem é da casa do pão tem que ser o que tem que ser generoso porque senão a cobrança vem sobre aquele que não foi generoso estando na casa do pão entendeu e aí por isso que temos essa mitzvah hoje na parashaemor que era um dos critérios então é que os levitas com mandamentos especiais sobre como cuidar da sua barba sobre como cuidar quando falecer o morto sobre o seu rito de purificação sobre ele não não poder tocar em purezas era muito diferente elevada da que as demais tribos de Israel teriam que cumprir a mais exigência aos levitas do que para Bnei Israel então Levi tinha e tem uma um rito de pureza e de mandamentos muito mais exigente do que qualquer outro israelita ou de qualquer outro judeu sobre com quem pode se casar sobre o que pode se vestir Sadoc está falando que eles vão aparecer com o que? com qual vestimenta? as vestimentas deles serão de linho ou seja não haverá lã eles usarão linho naquilo que será que nós estamos rezando todos os dias restitua os nossos juízes como outrora e os nossos conselheiros como nos primeiros tempos nós estamos falando isso olhando olhando do que foi e do que deve ser que é o que o profeta Ezequiel está apontando sobre os descendentes de Sadoc e sobre o lugar onde essa restituição e a santidade será definitivamente levada do lugar sagrado para todos os outros lugares né eu sempre digo dez homens de diferentes países pegarão no tzitzit de um judeu e dirão o que? iremos contigo porque o senhor está convosco sobre a forma como eles aprenderão de Deus vai ser pelo temor será pelo temor do que verão e presenciarão da forma como Deus protege o seu primogênito Deus protege os seus primogênitos e os sobreviventes os remanescentes como diz o profeta Zacarias diz assim eles subirão de ano em ano para garantirem o que? uma colheita farta água limpa e saúde e aquele que não subir em Jerusalém para celebrar o que? hã? Sukkot o rei que não subir a Jerusalém para celebrar Sukkot sobre eles sobre eles cairão lá diz assim ou que não serão irrigados com as águas que vão verter da onde? as águas que vão verter de Jerusalém para todos os lugares aquela água diz que ela leva saúde e prosperidade para os povos então o rei ou o presidente o primeiro ministro que não subir para celebrar Sukkot é como ele abrir mão da prosperidade e trocar a sorte dos seus súditos por escassez e o acréscimo das pragas de que caíram sobre o Egito mesmo o país de bacia hídrica como o Brasil não suportaria ou não suportará se não tiver o seu representante que celebre Sukkot mas isso é por temor e qual que é a diferença dos que serão os Kuanim faremos e ouviremos por satisfação por amor e por isso Deus escolheu porque foi o primeiro dos povos a chamar Deus de pai então o primogênito o primogênito é o que libera o caminho para os seus irmãos o primogênito ele abre a madre para que todos os que vêm depois venham com facilidade o primogênito é aquele que Deus escuta quando ele pede pelo seu irmão então ele tem direitos e deveres e quem foi a primeira das nações a reconhecer a Deus e aceitar o seu julgo e chamá-lo de pai é a nação sagrada e por isso que Deus cuida de Israel como seu primogênito e dê-los e dê-los